Tá chegando lá Tá, deixa ele entrar Fala Tô vendo Vamos atirar junto pra nós não errar Tá, ele tá muito largado, deixa ele entrar no... Ele, ele tá atrás do loot Eu tô escondido até de uma árvorezinha 1380, se eu atirar no ponto vermelho eu acho que é um certo Nossa, mano, bipei a arma, GG Bipei a arma no ar, velho, não tem noção Ele vai pegar o loot Ih, Padinho Olha a minha base lá Acho que desceram o... Mano, só aguenta um pouquinho, vai que eles sobem tudo juntinho Acho que o cara pulou do... Opa, tá indo lá, tá indo lá, GG, ó Tô vendo Eles vão subir tudo junto, vai por mim Sim, sim Ó, aquele de lá é o Ferreira, se não me engano Ó, tô mexendo no loot Pegou o M4 lá da boot Acho que vão tudo subir juntinho Já poderia acertar, mas deixa que ele se mexe Não, eu poderia acertar, eu poderia matar ele agora Mas não adianta, vamos esperar Tem outro Ó, segura Nossa Que vontade Dá o gatilho Não, calma, tá chegando o parceiro lá, ó Vamos dar o gatilho, eu não estou aí, João Mano, vai Não, calma Deixa eu ver Ele vai pegar força no rotor Calma, 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 calma Um segundo Puta que pariu, João Puta que pariu, mano Já era Ah, não consegui pegar esse Finalizei Olha lá, explodiu o Wely O Wely voou longe Olha lá, olha lá Não, tá voando longe não Olha lá, explodiu Tô vendo o Wely Tô vendo o Wely